Obstruíram a BR-230 na tarde de hoje. Olha, quem esteve no local foi o nosso Ramon Araújo, vai explicar o porquê, o que foi que fizeram, qual é o protesto agora, pelo amor de Deus, diga aí. Situação aconteceu hoje aqui na BR-230, sentido Bahia e João Pessoa. Manifestantes obstruíram aqui a via, justamente colocando pneus, lixo e colocaram fogo em forma de protesto, justamente aqui, muito próximo à sucata do Edinho, a famosa sucata do Edinho que nós temos aqui, sentido João Pessoa, Bahia. A situação aconteceu na tarde de hoje, cerca de 100 manifestantes obstruíram essa pista aqui, fazendo protesto, justamente nessa região. Quando a gente chegou aqui no local, trabalho já feito pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros e pela PRF, conseguiram desobstruir toda a pista, tirando todos os entulhos, o fogo, apagando as chamas que estavam aqui no local. A BR-230 acabou ficando com um fluxo bastante lento na tarde desta sexta-feira, principalmente porque obstruiu uma das vias e aí uma das vias ficou realmente sem ter como os veículos passarem a outra. Claro, os curiosos ficam olhando e aí também prejudica até mesmo o fluxo dos veículos aqui no local. A gente vai conversar aqui com a gente, Roosevelt, da PRF, justamente para saber da situação. Queria saber do senhor, primeiramente, como é que chegou as informações, os procedimentos que foram feitos aqui no local, para principalmente desobstruir a BR. Cerca de 20 manifestantes, né, até o fogo e pneus aqui na rodovia, mas prontamente a PRF e a Polícia Militar conseguimos desobstruir a rodovia e aí voltou à normalidade. Foi uma ação tranquila, sem problemas, os manifestantes reagiram de alguma forma? Não, assim que a força policial chegou ao local, eles saíram, pediram fuga. Muito obrigado. Eita, rapaz, quer dizer, a motivação porque a polícia está prendendo o bandido. Que país é esse que nós estamos vivendo, hein? E se as facções que mandam fazer isso não são as pessoas de bem, não? Muitos aí são até forçados a estarem aí. Muitos estão aí com medo porque senão sofrem represália dos vagabundos. A polícia fechando o cerco contra o crime organizado. E isso acontece no Rio de Janeiro. Está acontecendo agora, no Morro do Juramento, onde a polícia prendeu um mega traficante lá, eles queimaram já quatro ônibus. É a mesma coisa. O perfil é o mesmo. Muda só a geografia da região. Olha aí. Meu Deus do céu, é. Se não, foi uma arbitrariedade, é porque prendeu o bandido? Meu Deus, estamos chegando... Esse país está chegando a... Você vê, a empresa aérea que deu problema, outro avião deu uma pane agora há pouco. E essa empresa ainda não foi investigada. Vocês viram o que eu sofri, né? E eu não comprei passagem nessa empresa não, viu? Eu comprei na outra. Comprei na Azul e fui relocado para ela. Era assim, ou vai ou dá ou desce. Ou entra ou não vai. O que você faria? Você com compromisso aqui em João Pessoa? É que eu tinha compromisso com nossos clientes aqui, com vocês. Daquele perrengue da ponta. Tudo começou com a ponta que caiu do Rio Açú, lá em Açú, pronto. Aí desencadeou. Mais ou menos o Brasil está numa bancarrota que eu nunca vi na vida, né? É a volta de doenças que tinha... A M-Cox mudou até o nome. Quer dizer, daqui a pouco você vai ver a volta a... A Covid de novo. Meu Deus do céu. Nós temos aí o Majocena. Está chegando o Majocena para falar.